Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no Pelo Mundo com a Big. Nós estamos agora na cidade de Búzios, que fica mais ou menos 3 horas da linda e maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da pousada onde a gente está. Vamos passar 3 noites aqui. A pousada é um pouco caro, mas tem uma vista maravilhosa de todo o centro da cidade de Búzios. Além de contar uma linda e maravilhosa vista do mar. Essa aqui é a pousada que a gente está, olha isso. Muito lindo, né? Olha lá. O nome dessa pousada aqui é Bliss. A gente está aqui no topo do café da manhã, olha isso. Ali embaixo, olha, ali embaixo é a piscina do hotel. Ela está bem uma maravilha, viu? Olha isso. Olha lá. Olá pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho do hotel onde a gente está, aqui na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. E estamos aqui pertinho do centro da cidade, dá para ir a pé. A gente está no topo de uma montanha maravilhosa. E aqui dá para você visitar tudo a pé também. Além de pegar o carro e sair por aí descobrindo um pouquinho da linda e magnífica cidade de Búzios. Gente, a gente está aqui nessa pousada. Ali embaixo tem banheiros, em cima, ali do outro lado tem café da manhã, que vai também até no topo ali também. Dá para tomar o café da manhã. Apreciando uma vista maravilhosa. Aqui embaixo, como vocês podem ver, é a recepção. Então, vamos entrar aqui na recepção e passar para a piscina. Vamos lá? Obrigado, Eita. Nossa, a recepção é aqui. Essa aqui é a vista da recepção. Ali atrás já é o café da manhã. Olha. E ali embaixo, ali embaixo é a piscina. Olha a piscina. Maravilhosa, né? O que eu mais gosto também é aquelas redes ali. Você pode deitar ali. Ali tem umas cadeirinhas que você pode também se sentar para conversar com os amigos e apreciar quem está ali também na piscina, né? Sem contar que a vista aqui é maravilhosa. Olha isso. Em todos os quartos tem rede, uma redezinha na sacada. Para você relaxar aqui, olhando o corpo do sol, né? Olha ela, que vista maravilhosa, gente. Agora vamos aqui descer. Esse aqui é o café da manhã. É isso, né? O café da manhã aqui, ó. E aqui está a vista da piscina. Agora vamos descer lá para mostrar mais um pouquinho para vocês. Olha isso. Aqui tem mais um quarto, né? Ali tem mais quartos aqui embaixo também, olha lá. E logo ali está a piscina. Uau! Que maravilha! Aqui é uma areazinha de aconchego, né? Olha isso. Uau! É meio demais, viu? E o bom também aqui desse hotel é que ele fica bem pertinho do centro. Porque no centro tem muito o que fazer, viu? Olha isso. Que maravilha, viu? Olha lá. Umas redes aqui com uma mesinha de centro no meio. E essa vista maravilhosa, olha isso. Olha isso. Olha isso. Ali também dá para você sentar ali, né? Embaixo daquela barraquinha ali, olha. Tomar uma bebidinha, um refrigerante com os amigos, apreciando a vista. E é bem pertinho dessa piscina aqui, olha. Uau! Olha isso, gente. Escadeirinha ali também de madeira, né? Ali tem uma piscina pequenininha para criança, né? Perto dessa grande aqui. Essa pousada fica a nove minutos a pé do centro da cidade de Búzios. E de carro demora mais ou menos isso, uns oito minutinhos de carro. Porque tem que subir montanhas, porque nós estamos no topo dessa linda montanha, que tem uma vista esplêndida para o mar. A gente vai pegar o carro, sair por aí e descobrir um pouquinho mais da linda e maravilhosa cidade de Búzios, que fica mais ou menos três horas da cidade do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho